Senhor, amém! Queria adorar a Deus nesta noite Queria ver você, adorador Adorador de verdade, amedrura A senhora não dá de pé Queria adorar a Deus nesta noite É porque você veio aqui nesta noite Nesta madrugada Pra dar toda a terra pra eles, amedrura Aleluia Queria adorar a Deus nesta noite Aleluia Você pode adorar a Deus, amedrura E o único Senhor pra você é Caim ou você é Abel? Muito bem Aleluia Caim é aquele que quer roubar os sonhos E quer matar, quer beijar A vitória do meu irmão Nesta noite tem a todos É Abel aqui nesta noite Aleluia Escute, medite na mesa Desta noite, amedrura Aleluia Por que estamos andando a Caim? A culpa não feria Saímos juntos para adorar Se desceu e acerta se atarizar Sabe por quê? A projeção vai ser a mesma A caminhada também Saímos ну por onde? Saímos da lângua E nos avisчa Desta noite, amedrura E nas muções ável Na batalha hoo Saímos realmente Beija com a você $27. andalak E nos aviscamos Desta noite pra adorar E nos aviscamos Só peixe Saímos beleza E me subiu, de volta E me subiu, de volta Da fazer o meu coração e eu não me derroca E eu voltava ao seu ex-meu de uma vitória E me subiu, de volta Fizou a volta, tudo E eu não subiu, não pense Que é que o seu bebo O meu jeito te adoro Que é que o seu bebo Sua fome é que seme, o tudo que me tem Diga que seme eu não, tem que seme eu não tenho Muito peso, diga que seme eu não sou, Toronto da festa Eu dou jogo de cantar, eu dou jogo de fregat Eu dou jogo de rogat, eu dou jogo deiós Eu dou jogo de recat, eu dou jogo de ensaura Eu dou jogo de preço, diga que seme eu não tenho Muito jeito de merda, muito jeito de brega, muito jeito de roda, muito jeito de paixão Sente isso, 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 isso Achei o meu coração, eu entendi, tá de coração Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor, eu sou a minha cor A minha cor, eu sou a minha cor, eu sou a minha cor E para brindar isso, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor, eu sou a minha cor Eu sou a minha cor Olha, olha, olha Que eu me enganei Que eu me enganei Que eu te enganei Eu não te posso ter se Tinha que sair Se eu me enganei Se eu me enganei A minha família me enganei Tudo bem Se eu me enganei Se eu me enganei Se eu me enganei Muita gente eu não sei o que, eu não tenho jeito de dançar, muita gente tremlar, muita gente vai deixar, muita gente roubar, isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda. Seu do seu nome, dei quem, a porta do coração Não vou gostar de ninguém, essa dimensão A vida que me bate, eu me enfrago tudo Eu sou a rei da cor, eu sou a rei da cor Eu sou a rei da cor, eu sou a rei da cor Eu sou a rei da cor, eu sou a rei da cor Eu sou a rei da cor, eu sou a rei da cor Tchau, tchau. 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 Tchau.